Fala galera, ao vivo começamos mais uma transmissão aqui da EA Sports, esperamos um grande jogo de futebol. É bola que vai, é bola que vem comigo na narração Gustavo Villani e os comentários de Caio Ribeiro. O campeonato segue, vamos para outra rodada da Liga. A expectativa é a melhor possível para o jogo Caio Ribeiro. Vamos esperar que a partida supere as expectativas Villani, todo mundo gosta de ver um bom futebol. Escalado, confirmado o time da casa, de olho. O esquema é o 4-3-3, só três jogadores no meio campo, dois pontos abertos, a opinião é do Caio. Vão para cima Villani, vão para ganhar. Vida dura para a marcação do adversário, hein? Esses pontas podem tanto partir para o fundo, como cortar para o meio e bater no gol. Do outro lado, jogando fora de casa, parada dura, time escalado. O esquema tático é o 4-3-3, com um atacante centralizado e dois pontos abertos, Caio. É isso, vão explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade para o ataque. Esses pontos precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. Com o primeiro toque na bola, vamos nessa bola rolando no primeiro tempo. Passou de passagem. Bom desarme na defesa, sem falta. Tocou, bom passe, pode ser bom. Cristiano Osvaldo. Manda para trás, pode ser bom. Direto para o gol. Gol! De um time elétrico que abre o placar logo no bonecinho. E está aí o replay. Jogada de linha de fundo com uma linda bola cruzada para trás. E a finalização foi com categoria, rasteira, sem chance para o goleiro. Está aí a reação do técnico. É claro que ele está irritado com esse gol sofrido. Vai ter que buscar o empate agora. Eu confirmo o placar 1 a 0. E aí Acrathy, e aí a a a a Eles vão ganhando o campo no ataque Perdeu, matou o ataque Defesa fechada, apostada O ataque gira de um lado para o outro Tentando a brecha Oswaldo Enfiada perigosa, quero ver Dominou o cruzamento, tem marcação Passe interceptado, boa leitura de jogo Bola boa, boa bola na enfiada Opa, é agora Errou Inacreditável, Caio Era para ampliar o placar Vilani, um gol perdido assim Pode acabar dando moral para o adversário se recompor Eles podem crescer no jogo E conseguir o empate Corta a defesa Boa leitura do lance Dá para sair o contra-ataque A posse da bola muda de lado Eles vão chegando no ataque Não durou o ataque Eles perdem a bola Vem com a bola no pé Corta a zaga Chega bem no lance Calbote Calbote tira a bola Antecipe, quarta na área Sobra campo Vem com o contra-ataque Manda Para o meio da área Boa enfiada Boa enfiada de bola Cabe o cruzamento Dá o bote Toma a bola Tava de olho Deu o bote Senta esse picorta A rapaziada toca de lado Busca o espaço Tentando empatar o jogo Só que não Não saem do lugar Bola perdida Olha a chance Do contra-ataque Tocam com calma Não tem outro jeito É para achar espaço Na marcação Que chance Para empatar Gol Para empatar o jogo Muda tudo Botaram a marcação Na roda E souberam esperar A hora certa Para acelerar E aí Não se intimidou Para a marcação não Finalizou E mandou Para o gol O FIFA em forma A bola volta a rolar E o placar é de 1 a 1 Arbitragem a ponta Indica mais 1 minuto De acréscimo Oswaldo Intercepta a bola Final do primeiro tempo Tudo igual Até aqui 1 a 1 Caio Se eu Se eu fosse comentarista Eu diria que o primeiro tempo dele foi bom Mas como não sou Quero te ouvir Ele foi muito importante Empatando o jogo Antes do intervalo Vila Autoriza o árbitro Autoriza o árbitro Começa o segundo tempo Até aqui tudo igual Vamos ver o que vem por aí Liso passou rápido Eles penteiam Trabalham De pé em pé Apita o árbitro É pênalti Pega o toque de mão Intencional na área Vai para a bola Para recolocar o time na frente Bateu Defendeu Ele pega o pênalti No replay agora A defesa do pênalti Daí a isolada De novo No replay Bateu torto Pegou mal O pênalti saiu Sem direção Vila Direto para fora Lá vem o escanteio Na área Para fora De cabeça Ela passa sobre o travessão Pertinho Pertinho Caio Ele não conseguiu Abaixar a bola Vila Tinha que ter pego Ela mais em cima E o técnico Não se conforma Que essa bola Não entrou Seria o gol Para passar a frente Manda a bola por cima E o time Vem descendo Para o ataque Corta a defesa Na área Dá para sair O contra-ataque Vai em direção Toma o gol Segura Busca Brecha ainda Desarma O perigo Na área De defesa Oswaldo Defesa fechada Apostada O ataque Gira de um lado Para o outro Tentando a brecha Rápido Goleiro Cara A cara Defende Caio Que defesa Espetacular Vem o escanteio Bola cruzada Na área Sem riscos Afasta a bola Chega bem Só na bola Sobra campo Vem o contra-ataque Vai conduzindo Com a bola do pé Recupera a defesa E o lance Ela é bom Acompanha Faz o corte Vão ganhando O campo No ataque Olha só Dá até Para cruzar Dali Foi pressão Demais Para ele Saiu com a bola Vamos para a Substituição Vem fôlego Novo no time Arrebesso lateral Confirmado Vem o Eles tocam a bola Tentam um espaço, a defesa fechada Mas o que parecia bom Fica ruim, eles perdem a posse da bola Leu bem a jogada Intercepta o passe Boa bola, dá pra aproveitar Bate na defesa Metro a metro, do ataque Cristiano Oswaldo Manda a bola pra trás Prende a bola, procura a jogada Bateu, é agora Gol Sem tempo, irmão No finalzinho do jogo Vem a vitória, Caioba Vem sim, Guga Falta muito pouco tempo Deve ter sido o gol da vitória Tá aí o replay A paciência com que o time trocou passes Foi impressionante E aí ele ficou de cara pro gol Não tinha como errar De olho no placar Dois a um Final de jogo Final de jogo, eles descem pro ataque Pra tentar mudar a partida Intercepta o passe na hora H Tem espaço Pode vir o contra-ataque Mandou por cima Quero ver Bateu Olha o gol Chance clara pra ampliar o placar Caiu, ele perdeu Faltou um pouco de capricho na finalização Vilani Abrir uma vantagem de dois gols a essa altura do jogo Provavelmente garantiria a vitória Substituição Vamos ver quem sai e quem entra Instante final Última chance pra tentar o empate Pode cruzar dali Vai empatar Atenção Consegue desarmar Salvo perigo Enfiada perigosa Quero ver A jogada parecia boa Quero ver É pra fazer Se fecha Tem perigo ainda Desarmou No último instante Ele ia chutar Acaba o perigo Chance de contra-ataque Eles vão descendo Que chance pra empatar Apitou Passou a régua Acabou Vitória em casa Mais três pontos No campeonato Vitória apertada Por um gol Mas tá valendo Três pontos na ponta E mais confiança Pro grupo Gostei do que ele fez hoje Caio E você? Impossível não elogiar O que ele fez hoje Vilani O cara meteu o gol Da vitória Tá cheio de moral Saulo